da Fox Sports, aqui é Júnior, de Goiânia, Goiás. Antes de tudo, eu queria parabenizar vocês, para vocês nos proporcionar um ótimo programa de esportes, que para mim hoje é o melhor, da TV aberta, da TV fechada, vocês hoje não têm igual. E a minha pergunta é para o Sormani, o Mito, o cara que para mim hoje mais entende futebol. Everton Ribeiro jogaria no lugar de quem, Flamengo, para ser titular? E o Mano, e Pascual? Por favor, o Neymar é craque, porque hoje o Mestre tem que pedir bênção para o Neymar, mas no Barcelona, ele é o cara. Falou, pessoal. Valeu. Ele enquadrou o Pascual, você viu? O Mano não, porque o Mano já deu o braço a torcer. O Pascual continua ali ainda. É bom você discutir a voz do povo e a voz de Deus, manda lá. Antes de você responder, duas palavras rápido. Sua fase está? Minha fase, gente, pelo amor de Deus. Eu já fui manchete na Europa já. A fase do Pascual? Não fato sobre isso. Fala sobre o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro entra fácil, fácil, na vaga do Everton. O Everton, só bota o Ribeiro. Só bota o Ribeiro, exatamente. Ele entra fácil ali. Ficaria, na minha opinião, Berril, Diego, Everton Ribeiro e o Guerreiro. Lá na frente. Rômulo e o Arão. O Muralha no gol. Eu colocaria o Rodinei. Eu gosto mais desse jogador do que do Pará, mas o Pará está indo bem. Enfim, fica lá. O Everton Ribeiro, Donati e o grande Trauco da Trasqueira. Entendeu? Está montado o time do Flamengo. É esse o time. É esse o time. O Zé Ricardo tem que montar esse time. Tem que montar esse time. E começar a canchar o time. Canchar não. Deixa eu perguntar para o Cassino. Deixa eu perguntar para o Cassino. Cassino, responde ali. Estamos recebendo o Tite aqui. Palmas para o Tite. Tite. Ele pegou uma porta. Ele pegou uma porta. Foi você, meu irmão. Olha, que mirinho, cara. Que mirinho. Eu achei que era ele. O Cassino tomou bica na lancheira até os 25, cara. Eu pediria agora. Eu fiquei bom feliz. Eu não traçar ele assim. Eu pediria agora. 10 segundos de silêncio no programa. Pô, minha culpa. Só até sem graça. O que você fez, ele falou? O Cassino, as comas. É o brincadeira. É o gênio. É o gênio, Leal. É o gênio, Leal. Você gritava o Papai Noel ali na olhada. É o gênio, Leal. A cegonha, ele olha. Ele é muito ingênuo. O que fala? Ele acha que a cegonha é doido, Leal. Eu sou parceiro, Eugênio. Fala bem aí. O Cassino é meu amigo. Ele pode tudo. O João da internet falou a mesma coisa. Eu achei que o dia estava chegando. O João, pergunta para o Cassino. Cassino ou o Rodrigo Cassino? Ele está no WhatsApp. O que é que é? Ele está viajando. Eu estou vendo outra coisa aqui. O Rodrigo Cassino, o que você achou da escalação do Flamengo? Ah, eu avalizo. Pode botar para jogar. Olha isso aí, Ricardo. Ricardo, vou dar uma coisa para você. Você entende mais de futebol do que eu. Desculpa, daquela hora. Vamos para o WhatsApp. Vamos ver quem está mandando o WhatsApp. Eu não vou brincar mais porque o Cassino acredita em tudo. Vamos lá. A cegonha. Fala, rapaziada. Aqui quem está falando é o Fernando de Magé, no Rio de Janeiro. Sou fãzaço de vocês. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para o Mano. Mano que eu tenho certeza que ele é flamenguista. Ele fala que é corintiano, mas se ele vier para o Rio de Janeiro, ele vai virar flamenguista rápido. Mano, você acha que o Diego do Flamengo não tem uma vaga nesse meio de campo no lugar do Renato Augusto, não? Já que o Renato Augusto, eu estou vendo que comparando ele com o Paulinho, ele está muito atrás do Paulinho. Não está jogando nada, Renato Augusto. Valeu. Boa tarde, rapaziada. Olha, antes de mais nada, obrigado pela audiência aí. Valeu. E também para a produção que botou o WhatsApp do assunto certo, né? A gente discutiu isso há duas horas atrás. Ah, que ele está falando a respeito do Flamengo. Flamengo, Flamengo. Está falando do Flamengo, é o Diego. Diego no Flamengo. Então cabe sim a comparação. Vamos lá, por partes. O Diego tem que jogar no lugar do Renato Augusto. Que o Diego merece uma convocação e está no grupo? Acho. Porque está jogando muito no Flamengo e eu acho que ele tem espaço sim. Inclusive até no lugar do Juliano. E um outro que poderia ser convocado também aí e aí para frente o Tite pode quebrar a cabeça para quem vê que ele tira. É o Lucas Moura. Mas eu concordo contigo, o Diego tem espaço ali sim. No lugar do Renato Augusto? Não. Porque por mais que as pessoas tenham pegado bastante no pé do Renato Augusto, o Renato Augusto ele é um jogador extremamente importante na parte tática. O Renato Augusto muitas vezes ele cobre o Marcelo que tem alguma dificuldade na marcação. O Renato Augusto ele faz a cobertura daquele setor. Ele está jogando hoje mais para o time do que para a torcida. Mas o Renato Augusto dentro daquele contexto... O Paulinho só tem essa liberdade para chegar na frente da área do adversário porque tem o cara como o Renato Augusto que está ali atrás segurando o piano. Inclusive quando precisa aí cobrir até a subida do lateral. Então o Renato Augusto dentro do contexto do Tite está funcionando bem. Mas obrigado pela audiência. Olha aqui. O senhor aprova também minha declaração? Perfeito. Obrigado. O Tite vai aprovar. Não vou falar o Tite. O Tite, pronto, que aí eu olho para a porta. Sabe o que é engraçado aqui, o senhor Fabinho? É o que é engraçado.